e olha aí pessoal mais um achado aqui ó esse ventilador tá de pedestal essa marca eu não conhecia Total Home se alguém conhecer essa marca aí já deixa nos comentários é o seguinte pessoal estava passando né pela avenida e vi um senhor desmontando esse ventilador tá ele estava desmontando para vender como sucata que queria ganhar que ele é bem leve né é esse o carro se vende por quilo e esse ventilador ele é bem leve e aí eu passei né perguntei para ele estava funcionando ele falou que não sabia e eu falei mesmo assim eu falei quanto que o senhor quer nesse ventilador pô dá 10 reais aí tá bom eu tirei 10 reais dei para ele de até mais de 15 reais é mesmo sabendo se estava funcionando ou não tá porque ele está muito conservado muito novo eu não sei o pessoal jogou fora não sei o que aconteceu ainda eu sei que eu já liguei na tomada aí e não está funcionando mesmo mas o que é o que eu sempre faço eu vou abrir para ver se tem alguma solução para ver se isso vai dar é conserto que ele tá bem conservado bem novo eu acredito que o pessoal deve ter ligado no 220 eu já liguei na tomada como eu falei aí não está funcionando e eu vou abrir aqui para ver a surpresa se vai ter conserto ou não então acompanha aí o vídeo então primeiro teste que nós vamos fazer aqui é do fio tá fio se ele está rompido em algum lugar tá na tomada aqui geralmente ele rompe aqui ó mas aparentemente está bem novo esse esse cabo aqui aqui de energia e aparentemente parece que não tá nada rompido não mas eu vou pegar o multímetro e vamos verificar com o multímetro para ver se está passando tá energia aqui para o motor bom então pessoal já tirei aqui a essa parte aqui né da rotação agora vou abrir aqui ó tá vou abrir abrir aqui vou tirar aqui esses parafuros aqui para gente fazer o teste aqui da entrada aqui no equipador e agora nós vamos abrir aqui e aqui é a chave de ligação tá tá os dois filhos que vem da tomada é o fio cinza e azul tá então o azul ele está aqui ó mas eu vou tirar essa proteção aqui aqui ó e o cinza tá vindo aqui ó para o ligue de zilha aqui ó o ar aqui de ligue de zilha então vou fazer o teste aqui nessas duas pontas para ver se tá vindo a energia do cabo e eu já liguei ali na tomada então com o multímetro aqui na corrente alternada né setecentos e cinquenta volts eu vou fazer o teste aqui tá colocando as duas pontas aqui então como pode ver lá ó ó ó ó tá passando corrente tá passando corrente sim corrente alternada cento e vinte e sete volts então cabo tá ok tá agora tem que ver a passagem daqui para os outros então vou testar aqui a velocidade que ela tenha a um dois e três então vamos testar velocidade velocidade 1 aqui na chave tá ok velocidade 2 tá ok na 3 também tá ok então tá tudo ok aqui na chave de ligação então vamos passar para outro outro possível problema que é para cá pode ser o capacitor ou o último que é o motor eu vou tirar aqui ó esses parafusos aqui ó muito novo esse ventilador provavelmente alguém levou para praia deve ter ligado 220 e queimado não tem outra explicação então eu já tirei os parafusos aqui e a tampa aparentemente pode ter queimado o fusível não possível fica em algum lugar aqui eu acredito que ele fica por aqui vamos ver vou tirar aqui essa capa pra gente ver se tem algum fio rompido aqui então vou mostrar aqui começando aqui o botão velocidade 1 tá ligado o 1 é o azul tá ligado aqui eu vou mostrar aqui ligando o preto que vem lá direto da tomada e o azul 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 então vou colocar aqui no preto tá passando tá ok agora velocidade 2 que é o branco o preto e o branco olha lá tá passando tá ok agora para a velocidade 3 que é o vermelho tá passando também então tá tudo ok aqui na chave e não sei o que vem até o motor provavelmente deve ter queimado o fusível mesmo ou fazer uma ligação direta ele só vai vai funcionar no 110 mesmo é o certo mesmo é trocar o fusível então pessoal é por esse fio preto aqui ó se vocês abrir aqui ó desamarrar aqui tá desmontar aqui vocês vão encontrar o fusível tá então quem tiver o fusível já o ideal é já trocar o fusível ele fica aqui por esse fio preto que sai daqui ó esse fio preto ele vem da tomada tá um dos cabos da tomada e vai aqui para o motor para o fusível aqui ó esse fio preto aqui tá então o que que eu vou fazer aqui tá é uma forma de você salvar o ventilador tá queimou aí no 220 então sem precisar gastar nada sem precisar colocar o fusível e ele vai funcionar tá o único problema é que não vai ter mais a proteção tá se ligar 220 aí vai queimar de vez mesmo aí não vai ter nem conserto mais não vai funcionar vai queimar o motor mesmo no caso aqui eu acredito que esse ventilador foi ligado 220 queimou o fusível só aí o pessoal né não sabe não entende e joga fora se mesmo nem procura ou até procura se tem essa técnica mas aí não vai compensar né o valor que eles vão vão cobrar é o preço do ventilador praticamente então o que eu vou fazer eu vou cortar aqui o fio preto e vou ligar aqui ó no capacitor aqui ó como pode ver aqui ó capacitor é um desses dois fios aqui tá se você ligar errado não tem problema ele só vai girar ao contrário tá o ventilador vai girar para a esquerda e não vai ventilar então aí você pode ligar no outro fio tá tem dois fios só ou um outro tá então você vai estar sabendo na hora que você ligar o ventilador e se ele vai estar girando para a direita ou para a esquerda então vou cortar aqui ó o fio preto tá eu já decapei aqui eu vou cortar ele aqui e vou decapar aqui um pedacinho aqui do fio que vai para o capacitor e eu acredito que o capacitor está bom tá pelo pelo jeito aquele ventilador está praticamente novo então capacitor não iria dar problema tão cedo então vamos testar aqui nesse primeiro fio aqui do capacitor está do lado esquerdo vamos ver se não for aqui a gente isola é decapa o outro lado do lado direito e liga no lado direito eu já decapei aqui agora vou ligar aqui o fio preto agora vou montar aqui a tampa né vou isolar esses fios aqui que eu decapei vou colocar a tampa e vamos testar para ver se vai funcionar então pessoal já isolei todos os fios aqui tá já coloquei aqui essa parte metálica aqui e eu coloquei uma fita isolante aqui para gente já saber qual a direção do ventilador se vai rodar para a esquerda ou para a direita então vou ligar aqui agora já está na tomada e eu vou ligar agora aqui na velocidade 1 que é mais baixa que a gente vê direito aqui qual a direção que está rodando o ventilador funcionou tá como eu falei no início do vídeo é isso isso é um provisório tá até você comprar o fusível e trocar ou se quiser deixar assim mas já fica sabendo que não vai ter mais nenhuma proteção se ligar no 220 novamente que vai acontecer aí vai queimar o motor então como pode ver aqui ó ele está rodando para a esquerda tá tá errado tá rodando para a esquerda ó mas não tem problema agora que nós sabemos a direção nós vamos inverter aqui o fio né o fio aqui no do capacitor é só inverter o fio que ele vai rodar para a direita normalmente então vou retirar aqui a fita isolante aqui vou isolar aqui essa parte aqui que tá decapada e agora vou decapar o lado do outro fio aqui tá então se você tiver vendo esse vídeo agora você já fica sabendo que é o fio certo é o do lado direito aqui do capacitor tá eu liguei no esquerdo não é rodou para a esquerda então você ligando aqui no direito vai rodar para a direita normalmente e agora né já isolei lá o fio já fiz tudo a ligação certinha agora vou ligar aqui na tomada novamente e vou ligar aqui o botão a velocidade 1 para você ver a direção aí vai rodar o ventilador e agora está certo tá tá rodando para a direita o ventilador bem silencioso tá não faz barulho vamos ver depois de montado aqui ó e vou na velocidade 3 funcionando tudo certinho e aí ó a direção é a direita e agora vou montar ele novamente aqui já volto mostrando ele funcionando e olha aí pessoal montado já o ventilador aqui ó tá já montei ele tá tá inteiro esse ventilador foi um relaxado assim excelente e a zerado zerado agora é o único problema que não pode ligar de novo no dia de vinte e se ligar vai queimar o motor é mas para quem achou né esse ventilador então tá ótimo funcionando agora eu vou colocar na velocidade 1 aqui e aí ele é bem silencioso ó como pode ver aí ó e ventila bem já está ventilando do lado certo aqui do lado direito a velocidade 1 a velocidade 2 e a 3 vamos ver aqui que ele tá fazendo aqui o modo de rotação pressionar aqui olha aí fazendo certinho aqui ó girando bom então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo, olha lá a Blue, a Blue fazendo barulho, atrapalhando o vídeo aqui, olha lá, eu não posso falar no vídeo que ela fala junto, mas beleza pessoal, é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like para fortalecer o seu canal, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma dica aqui do canal, dicas do Pimenta, fique com Deus e até o próximo vídeo. Olha aí, a placa dos 100 mil aí, olha lá.